MÚSICA MÚSICA Rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Então fica ligadinho que me pediram para filmar uma loja de carros usados aqui no Japão Eu vim aqui na loja 23K47, a loja de carro do amigo meu E eu vou estar mostrando para vocês os carros daqui do Japão, os valores, tudo certinho galera Então, quem não me conhece, eu sou o César Periquito JP aqui do Japão Então, quem não for inscrito, se inscreve aí no canal, curte, compartilha, dá essa força para a gente E a gente vai trazer mais novidades por aí galera Então, bora lá mostrar os carros para vocês E a gente vai tentando explicar um pouco o que eu sei Não sou um expert nos carros, mas dá para explicar mais ou menos aí alguma coisa, beleza galera? Então, bora lá partir mostrar os carros aí Galera, antes de falar dos carros, mostrar os carros galera, eu ia falar Então, ele tem um terreninho aqui ó, todo asfaltado Ele tem uma casinha aqui ó, ele colocou um container aqui Montou um escritóriozinho da hora galera Então, e eu esqueci de falar também, esse meu amigo, ele é indiano Há muito tempo atrás, acho que mais ou menos 10 anos atrás Eu tinha uma carreta de carregar carro, né E eu carreguei carro para ele, eu trabalhei um tempo para ele, né E ele é indiano, então ele tem vários garagens de carro aqui no Japão Ele exporta carro para o país dele lá, exporta para vários lugares Então, ele é um cara muito gente boa, né E ele deixou a gente filmar e mostrar tudo para vocês, né Eu acabei de ligar para ele, falei com ele Então, bora lá mostrar, bora sem mais enrolação Aí galera, esse daqui é um, aqui no Japão fala um Kei Toraco É um caminhãozinho da Suzuki galera, né Aí esse daqui ó, está no valor de R$ 650 mil Tem até os detalhes aqui, ó É lá, ano 29 Está com R$ 16 mil rodado, tá, tá, tá É isso aí galera E é automático, né É ali Ah não, é manual galera Isso aqui é manual Então tem ar-condicionado, carrinho Topzera, tá bonitinho Ano 29 também está inteirinho Então, bora lá Está cheio galera Aqui tem vários igual, né Que é esses branquinhos, ó Isso aqui, ó, está até com uma rodinha Né Vamos ver isso daqui, ó Isso aqui também é manual galera A diferença desse daqui galera Que esse daqui é Ion W, ó Então vai vendo, ó R$ 230 mil Né, só que é ano 15, né Ele já é mais velho, né Está com R$ 58 mil rodado Está pouco rodado galera É o da Dye Hats Que jete aí, ó Está pouco rodado Está barato, não está caro esse aqui não E galera, dá uma olhada aqui Está cheio de teia de aranha Não sei se dá para vocês verem aqui, ó Tem aranha subindo para tudo quanto é lado Aqui a aranha Não dá para ver, né Ah não, acho que dá para ver sim Você é louco Caramba, ele tem um monte Aqui ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito carrinhos igual esse galera Esse aqui já é ano 24 Esse aqui ele não fala Ah, é manual A maioria dos carrinhos dele aqui Está tudo manual Então é isso aí galera Esse aqui também Esse está mais barato Mas no 16 Está mais, um pouquinho mais rodado Está mais barato esse Não sei o porquê Manualzinho também Tudo os carrinhos assim, galera Esse aqui já é mais caro Aqui é 50 Está no 23 Esse aqui é ano 30 Esse aqui já é bem mais novo Esse aqui é ano 30 Tinha um carrão aqui E aquele ele acho que levou lá para outra garagem Então é isso aí galera Está cheio dos carros aqui Vou mostrar lá do outro lado ali Espera aí Olha aí rapaziada Esse aqui é um Crown Da Toyota Crown Da Atlete Esse aqui é um carrão Automático Esse aqui é com força Esse aqui é para chatear Né galera Ano 23 Ano 23 Está com 187 mil rodadas Esse está bem rodado Está 590 contas galera Carrão Da hora Show de bola É isso aí Vários carros Tem aqui também galera As empilhadeiras Olha aí Vocês aí Comenta aí Eu acho que a empilhadeira daqui É igual do Brasil Do Brasil Eu nunca cheguei a dirigir Aqui tinha até uma teia de aranha Será que já tiraram? Não dá nem para passar galera Está cheio de teia de aranha Olha aí Vou mostrar até uma aranha Aqui galera Ela está aqui se matando Aqui Comenta aí no vídeo Se é igual do Brasil Esse aqui ainda é mais simplesinho Só duas alavanca Não sei quanto que está custando Que está sem valor aqui Mas aqui está bem conservado Olha que eu trabalho bastante com lift Aqui no Japão Esse aqui está bem conservado Aí Da Toyota Aí galera Esse carro aqui é o Mini Copper Essa retrovisor É meio estranha Mas sei lá Gosto é gosto Mas é bonitinho esse carro aqui Deve ser confortável Vamos ver que ano que é isso aqui galera Ano 19 61 mil rodado 61 mil e 600 Está 350 mil galera Aí vocês convertem aí Vê quanto que dá no Brasil O carro aqui é barato galera Automaticão Até o retrovisor É da cor O retrovisor aqui de dentro galera É da mesma cor Do retrovisor de fora Não sei se dá para vocês verem Da hora Da hora Aí esse aqui Não sei se tem no Brasil galera Esse aqui é uma Odyssey galera Aí está 240 mil Aí está 240 mil Dá para ver aqui galera Tá com somzinho Showzeira Isso aí galera Só os carrão Da hora Esse daqui é um carro de firma galera Aqui no Japão Aqui no Japão É muito usado para firma né Que fala caixar né Então o pessoal que Então o pessoal que trabalha no escritório Que precisa levar alguma coisa na firma Sei lá Qualquer coisa assim Ou buscar Tipo assim né Ele é bom para carregar Porque ele tem aqui o porta-mala grandão Espaçoso né E Eles usa bastante É automático E é Ano 27 Está com 72 mil rodados 780 mil Aí tem um aqui Que ele é mais antigo Parece galera É E está com saia Tudo Daqui está mais Carcô Está 240 mil É Ano 20 Esse aqui Está com as Ah não Não é rodinha não Ano 20 Está com 128 mil rodados Esse aqui É um Caminhãozinho Galera É um Light Ace Ano 15 Está com 114 mil rodados Eu tive um desse daqui Há muito tempo atrás Né Que A gente catava rodas Os bagulhos Tal É lixo É Catava alumínio Então eu e meu irmão Tinha um desse aqui E a gente trabalhava Levando as coisas lá Para a fundição de alumínio Galera Esse aqui é uma mão na roda Esse aqui é bom Show de bola É feinho para caramba Mas é show de bola Agora esse daqui Se eu não me engano É um Niton Né Deixa eu dar uma olhada Lá para vocês Acho que é um Duas toneladas Da Mitsubishi É o Cater 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 Né Cater 580 mil Aí Ano 19 Está com 325 mil Rodado É 4.900 cc É a cilindrada Né Ah Eu acho que é uma Duas toneladas Mesmo Esse aqui Esse aqui É bom para trampar Já está no jeito É que está Bonitinho Colocaram as capas Aí Daram um trato No bagulho Está bonitinho Tanquezinho Aí 70 litros Showzeiro Está Está bonitinho Até E aqui Tem mais Dois Daqueles ali Do caminhãozinho Galera Esse aqui É ano 13 41 mil Rodado Esse aqui É um ano Ano 20 190 mil Está com 39 mil Rodado Ele está com Uns queizinhos Até Bom aqui Parece Aparentemente Só vê motor Mas aparentemente Está bom E é isso aí Galera O espaço Dele Assim Jetta Trading CO Ponto Limitada É isso aí Galera Isso aqui É a loja Do meu amigo Tita É o Indio É indiano Então é isso aí Galera Mostrei os carrinhos Deles aqui Eu vou partir Lá Para outra loja Lá Mostrar o resto Dos carros Deles lá E os carros Aí galera Uns carrinhos Tem pouco Aqui Porque o espaço É pequeno Tá Ele tem mais Duas lojas Lá Ali perto Não é que Perto de casa Eu vou estar Indo lá Agora Vou dar um pulo Lá Vou tentar Filmar Para vocês E é isso Daí Um pouco Dos carros Aqui do Japão Que ele tem Aqui Eu vou tentar Ir lá Mostrar Para vocês O resto Dos carros Beleza Galera Então Partiu Bora lá Tchau 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 Rapaziada Cortar caminho Aqui Malemar Passa um carro Aqui Galera Chegando aqui Na loja Já E já Mostro Para vocês Os carros Beleza Galera Aqui Vamos Estreito Aqui Já está Um pouco Mais largo Bora lá E E Rapaziada Daqui a pouco Vai escurecer Galera Não deu tempo De ir lá Na outra loja Dele Mas eu passei Aqui No terreno Que ele tem Aqui Que ele guarda Os outros carros Quando O Kekusan No caso O cliente Quer Não tem Lá na loja Ele vem buscar Aqui Ou vai lá Na outra loja Dele Então Eu vou estar Mostrando aqui Para vocês Mais os carros Dele São mais carros Populares Tá galera Mas Mais para frente Eu vou estar Trazendo Uns vídeos Aí Eu vou Nas lojas De uns amigos Meus Com os carrões Da hora Os carrões Top Para caramba E a gente Vai estar Mostrando tudo Para vocês Beleza galera Então bora Mostrar aqui Tem bastante Carro popular Tem uns caminhão Tem um monte De coisa Aqui Bora lá Aí galera Esse aqui é um Sedanzinho Estilo Corolla Do Brasil Tem vários Carros Só que aqui Galera Não tem os preços Tá Aqui Só para Mostrar Mesmo Os carros Aqui Do Japão Aqui Esse aqui É um Um Vitz Esse aqui É um Acho que é Cube Vamos dar uma olhada No nome dele Aqui Que eu não estou Lembrado Galera É isso mesmo Esse aqui É da Nissan Cube E aqui Que tem bastante Para o pessoal Sair com a família E tal Tem bastante Esse estilo De carro Aqui Galera Que é Para Dois Acho que é Dois Quatro Seis Sete Sete Lugares Galera Esse aqui Então Tem bastante Desse tipo Aqui Tem um monte De caminhão Ali no fundo Galera Um monte De caminhão Ali Tem um Niton Do longo Niton Longo Tem O gata Ali Tem uns Trocadão Vamos mostrar Os trocadão Ali Galera Esse aqui É um Trocadão Quatro Eixos Galera Mostrar Para vocês Aqui Da Nissan Quatro Eixos Está parado Não sei se Está quebrado Ou se Está abandonado Aqui Um Yonton Quatro Toneladas Aqui É para Trabalhar Autopeça Se eu não me Engano Essa firma Aqui Era da Autopeça Que eu trabalhei Lá em Toyota Galera Vários Caminhão Esse aqui É da Issa Esse é Antigo Esse aqui Acho que Não tem Nem Ar-condicionado Aí Esse aqui É um Trocadão Igual do Brasil Dois Eixos Atrás E um Na frente Esse aqui Galera Da Rino É o melhor Caminhão Do Japão Galera Esse aqui É Top Aqui Também Tem mais Um Quatro Toneladas Da Rino Isso aí Você viu É tudo Baú Esse aqui Abre Lateral Quer dizer Todos eles Abre Lateral Só que Esse daqui Pode ver Que ali em cima Tem uma corda Isso aqui É um sistema De corda Que você puxa Aqui Tem a corda Aqui Você puxa Ele abre Tem a mola Ali em cima Você vê Ali em cima Aquele ferro Ali Por dentro Tem uma mola Que a hora Que você puxa Ele fica Leve Para poder subir E aquele outro Ali O baú De alumínio Ele não É na corda Aquele ali Automático Você aperta O botão Ele sobe Então Sistemas Do Japão Qualquer dia Dá para mostrar Para vocês Eu vou Estar trazendo Mais Novidade Isso aqui É Dois Dois Toneladas Longo Ele é Comprido Aí tem mais Uns carrinhos Aqui Ó Uma serena Aqui Da Nissan Os carrinhos Assim É bom Galera Para passeio É show De bola Vai toda Família Todo mundo Curte E esse Daqui É o Famoso Prius Híbrido Híbrido Né Esse aqui É um modelo Antigo Galera Mas Esse carro Aqui É econômico Para caramba Acho que Dá para rodar 800 km Com Com tanque Tá mais ou menos Parece que Era de tiozinho Tá mal Mas Esse aqui Agora Esse aqui É famoso Esse aqui No Japão Aqui É estima Galera Meu irmão Tinha uma estima Dessa Com roda Saiado Com som Né Fica top Demais Esse carro Olha aqui Com o que Que ele Tá aqui Onde Que ele Vai Com isso Pra que Que ele Comprou Isso Ai Caraca Tem até Um bagulho De bombeiro De bombeiro Galera Olha Esse antigo Cê é louco Olha o manual Dele Rapaz E é 4x4 Isso aqui Ainda Cê é louco Cheio 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 dos botão Ali Aí Galera Carrinho De bombeiro De firmes Aqui Normalmente Tem uma A maioria Das firmas Aqui Que fala Caixá Eles tem Esse tipo De caminhão Né Se caso Acontecer Qualquer Coisa Dentro Da firma Esse tipo De caminhão Que vai Lá Apagar O fogo Até Chegar Os Grandão Né Galera Show De bola Da toyota Só podia Ser toyota Né Aí Rapaziada Esse carro É novo Mas foi Batido Galera Minha Mulher Dirige Um Desse Aqui Da firma Esse carro É bom Também É híbrido Econômico Confortável Né E é estiloso Ele é bonitinho Coloca umas rodinhas Nele Ele fica Top Top Galera E é isso aí Rapaziada Vocês viram aí Os carros dele Aqui Ali Do outro lado Tem mais carro Dele E lá Na loja Dele Lá Que eu fui lá Que é a Da 23 Que é 47 Lá A loja Que tem É Que tá mais bonitinha Né Galera Que a outra loja Dele lá Também Não é tão Bonitinha Não Mas tá Show de bola Né Eu vou tentar Galera Dar uma passada Lá na casa dele Porque ele mora Lá perto de casa Vou tentar trocar Ideia com ele Pra ver se ele Dá uma palavrinha Aí pra nós Aí pra sair No vídeo Mas se eu não Se eu não conseguir Então Bora finalizar O vídeo Por aqui E se eu não Conseguir Eu vou falar Com ele Uma próxima vez Eu vou Tá indo lá Mostrar Talvez O barzinho Dele Que ele tem Um barzinho Também Vamos ver O que a gente Desenrola E a gente Faz um Vídeozão Com ele Lá Beleza Então Se vocês Gostaram Um pouco Da loja De usados Carros usados Do Japão Curte Compartilha Se inscreve No canal Se não for Inscrito Dá essa Força Pra gente E a gente Vai Trazendo Mais Novidades De carros Do Japão Galera E a próxima Eu vou Tentar ir Lá Na loja De um amigo Meu Lá em Itinomia Que ele é Nosso patrocinador Ele tem Muito carro Fussadeira Lá E eu vou Fazer um Vídeozão Legal Vou pedir Pra ele Filmar Ligando Os carros Tal A gente Faz um Bagulho Bem bacana Pra mostrar Pra vocês As carangas Do Japão Beleza Então É isso Aí Galera Até o Próximo Vídeo Um abraço E Falou